Ele virá o monte do Senhor, o que estará no seu lugar santo, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma a vaidade e nem jura enganosamente, este receberá a benção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, aqueles que buscam a tua face ao Deus de Jotó. Versículo 7 Levantai, levantai a porta das vossas cabeças, levantai-os, ó, em pradas eternas e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai a porta das vossas cabeças, levantai-os, ó, em pradas eternas e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Gente, este aqui é um salmo que mexe muito comigo, porque ele vai ser escrito por Davi, e o momento que Davi vai escrever este salmo, ele vai tratar de um momento um pouco peculiar, porque ele está começando agora o início do seu peinado, e isso mexe muito comigo, porque é diferente de salmo. Davi tem um sentimento de gratidão por estar agora reinando. O garoto que estava no páscoo agora está no trono, e ele quer fazer diferente de salmo. E a primeira coisa que ele faz, a começar a reinar, é ir atrás da arca. Ele faz diferente de salmo. Ele olha para a multidão, ele escolhe os melhores e diz, vem comigo, porque a gente vai atrás da arca. Ele olha para os melhores músicos, eu falo, vem comigo, eu quero você. Ele olha para aquele que faz feliz, eu falo, ó, quero você, a gente está indo em busca da arca. E a arca, ela tem a simbologia da presença de Deus. Dentro da arca, estavam as tábuas da aliança, o pós de maná e a vaga de alão. Gente, é interessante isso. Então, ele reúne os melhores para ir atrás da arca, e a proposta é, vamos em busca da presença de Deus. Ele dá e se leva, o que se sente melhor que a dança de Deus. Ele pega a sua melhor adoração, ele pega o sacrifício, pega todos os tipos de instrumento, e a proposta é, estamos indo atrás da arca, estamos indo atrás da presença. Só que aí o problema acontece, gente. Ele chega dentro do ambiente para buscar a arca, quando eles olham para dentro da arca, quando eles olham para a arca, David se depara com ela e vê que ela é muito grande. Ele olha e diz, isso aqui é muito pesado. Mas isso é muito difícil carregar. Eu trouxe uma adoração, o que eu tenho que fazer agora? Vamos pegar essa arca, e colocar numa carroça, e vamos levar ela para Jerusalém. E aqui acontece o problema. Por quê? Porque Davi está adorando. Davi leva o seu melhor adoração, sua melhor música. Só que qual o problema, Alessio? Tem melisma, mas a arca está na carroça. Alguém tenta muito, mas a arca está na carroça. Muita oratória, mas a arca está na carroça. Alguém se abra o nome demais, vai em busca da presença, só que o problema é que coloca a presença na carroça. E qual é o problema? O problema é que a gente quer passar o peso, que é para ser carregado do ombro para a carroça. E qual o problema? Eles colocam a arca na carroça, enquanto não está dando errado, alguém continua andando. Só que o problema é que lá na frente vai ser, vai dar morte, vai ser gerada uma morte. Ele vê que a adoração não é o que você entrega. Davi vai aprender que a adoração se vive. Ele vai para casa, vão se passar três meses. Ele olha e vê que a arca está na casa de obedecer. E agora ele pega o manual. Ele dá uma estudada no manual. E ele entende que a arca não é para ser carregada em carroça. A arca é para ser carregada no ombro. Aí ele pega a gente que tem estrutura e diz, vem comigo. Porque é para carregar esse peso aqui, tem que ter estrutura. Eu acho que só que tem mais de 200 quilos. Então vem comigo, que é pesado. Ele seleciona os sacerdotes. Ele pega levitas e vão em direção da arca. E agora? Agora eles têm presença. Eles têm os melhores levitas. Eles agora estão portando o manual, porque a adoração vem por meio da palavra. Quando alguém coloca a arca na carroça, a altura de sua cabeça estava acima da água. Só que a proposta do céu não é que só a abelha fica em cima da água. Mas quando você coloca a sua arca em pouco, a manifestação fica em cima da sua cabeça. Qual é o problema da minha geração? É que minha geração adora, mas não vive. Minha geração vem por um puto como esse, mas não conhece de mal. E a proposta do céu não é que é adorar. Então entrega. Fique a adoração. Que adorava. Então entrega. Renuncia. Que adorava. Não é pra ficar com uma, ficar com duas, fica com uma, vai embora. Vem comigo em adoração. Outra reação. Outra reação. Por quê? Porque quando alguém se depara com a arca, alguém decide louvar. A boca é pesada. Quem carregou a arca? Antigamente carrega a arca. Vamos dar uma enorrada. Vamos fazer do nosso jeito agora. Só que ele aprendeu de arca, deve ser carregado de novo. Quem não incitiu, pensa. Um olha pro outro e pega a arca. O outro é lá. Sabe o que é daquilo é isso? Um olha pro outro e diz, rapaz, tá fechado. Tem crise. Tem guerra. É difícil. Mas é presença. É difícil levar, mas é presença. É um bom na dificuldade, mas é presença. Estou no meio da guerra, mas é presença. Ele, o céu, me consegue pra te dizer que presença é difícil, presença de pesado, pra se carrega a arca, mas é louco que você tem que comprar. Aí, eles pegam o bolo, dando pra Jesus, aluno que a proposta, levar pra dentro de Jerusalém. Aí, quando eles estão andando, Davi olha pro portão, depois olha pra multidão, e aí o Espírito Santo faz uma inspiração pra Davi. ele olha, vê que a arca, que a presença tá chegando, ele diz, esta é a geração daqueles que buscam o Deus de Jacó. Ele olha pros portões e diz, levantai a porta, as nossas cabeças. Por quê? Para que entre o rei, ele é o Senhor, poderoso, forte na batalha, levantai a porta, as nossas cabeças. Então, entendo com isso, foi necessário o nosso, pra alguém entender que a arca tem. Aí, quando o diabo é pra mim, ele olha pro povo e diz, quem é do boda, libera o boda. Quem é do aleluia, libera o aleluia. Quem é do mistério, entra no mistério, porque aqui, libera o pranto é a arca. Quem é do belisma, libera o belisma. Quem é dos instrumentos, libera o sobrado, por quê? Porque a arca tá entrando, e ela merece, a melhor marca, a sobrança, e o desejo. Libera o brasil, a melhor doação. Assim tem que me formar, por quê? Porque a presença vai pra seu povo, a presença vai lendo, e a presença vai lendo, e se não, tem que ficar calado, é pra glória, entra no mistério. Abre o bem, Jesus, o rei da glória, Eu abro o meu coração Eu abro o meu coração Para que entro Jesus, o rei da glória Na glória da glória do céu Porto de acampar Porto de acampar Porto de acampar Amém.